Porque Anya ultirra Porque Anya vai se vingar De todos aqueles que zoam a minha altura Aqueles que zingam O meu papai Anya não gosta de rosa Ela é muito pink Mas não é! Aquela cadeira ali, ó Aquela cadeira não é pink Nunca ouvi ela com nada nessa casa Tá vendo isso aqui, ó? É verde, aquilo ali é pink Parece de bicho É seu, né? Cadê ele? O Beck não pegou o bicho O Beck naquela série das coisinhas estranhas Bagulhos estranhos Acho que é esse o nome, não é? Ele não pegou o bicho, não Porque o bicho, olha, ele tá feliz Ele não tá assim, ó É seu ventilador Anya, como é ler mentes? É tipo esquizofrenia Só que um fato Porque não é a sua É dos outros Mas aí é uma saco Porque pensa Se alguém lindar na piscina Você vai saber quem é E você vai ficar tipo E a pessoa vai tá Quem nunca vai me descobrir E Anya sai correndo Na real isso é bom Nunca tinha parado pra pensar Nossa, Anya pode salvar muitos Falando quem foi que lindou na piscina Dá vontade de apertar É muito fofa Você não pode apertar a Anya Porque senão Anya vai estourar E se Anya estourar Anya estoura Você fazia dancinha Olha Olha a onda Olha a onda Com um linduim de vocês Ela vai comer todos Anya foi ensinada a não roubar comida dos outros É só eles não vê Quem não é roubo